Preciso de muita grana para ter um visto de residência? Não, não, não precisa. As pessoas pensam sempre isso, né? Vistos para os Estados Unidos, as pessoas imaginam que sempre são muito caros. E se você for olhar, por exemplo, para um EB3, ele não é um visto tão caro, ele vai te dar a residência permanente, ou seja, vai te dar o green card, e ele não é um visto tão caro, e quem paga o EB3 é a empresa. Então, obviamente, acaba sendo aí praticamente de graça para vocês. O que a gente vê muito acontecer é que essas empresas acabam descontando dos salários das pessoas o valor que foi investido na obtenção do visto, né? Então, por exemplo, se você tem um contrato de um ano, ela vai e gastou, sei lá, 12, 15 mil dólares, a empresa vai debitar do seu salário aí mil, mil e quinhentos dólares por mês, mas é razoavelmente comum acontecer isso, mas é um acordo entre a empresa e o empregado, a gente não tem absolutamente nenhuma participação nisso, mas geralmente quem paga é realmente a empresa, pode ser sim um grande caminho para você. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixa aqui embaixo a sua pergunta que eu vou tentando responder para vocês de uma forma bem mais fácil, bem tranquila nos próximos vídeos. Abraço, obrigado.